A CIDADE NO BRASIL Não, pior que se eles mudaram o nome pra Operário porque a escravidão é errado, tipo, a gente sabe que é, tá ligado? É a maior besteira do mundo, porque essa galera que fala desse tipo de coisa Ah, escravidão é errado, não pode mais se suicidar desse tipo de coisa É a mesma galera que fala que jogos influenciam as pessoas, tá ligado? Mas porra, se você não sabe separar o universo de fantasia da realidade, o problema tá em quem, né? Os caras fazem escravo e pronto, porra Quer reclamar, entra lá no universo e baixa nele Cara, eu até poderia mandar esse produto pra eles, mas vale a dor de cabeça, cara Eu só deixo passar e abraço, mano Tem que mandar feedback, pra você ter noção, velho Me mata lá, mandando evidência de feedback, caralho, é 4 pra porra nenhuma Já tem book, eu mandei lá 3 patch já e não resolveu nada A gente tem uma ruína de Rashud pra usar, hein? Tem que pensar com cuidado Deixa eu tirar essa toy level 3 chata aqui Agora eu vou colocar um Kadai aqui em cima desses caras aqui Por que que seus estados estão 0-0? Caralho, é só de ficar perto com o Ifrit, eu zerei exatamente que boost do arqueiro? Muito Pogger Tá, vamos fazer um pelotão de tiro aqui Quem acha ruim pega eu, mano Quem acha ruim pega eu, mano É isso Todo mundo que tá em volta do Ifrit 0 já tem que boost dos arqueiros, cara Ah, que parada ridícula isso aí, eu adorei, velho Isso que é uma recompensa boa, cara Aô, touro puto Me deixa em paz, inferno Eu não vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você O que é esse mago chato, mano? É você? É você, Magia In É esses dois aqui de cima É só de dizer que meu negócio tá em cooldown de vocair um lado de fogo Deixa eu jogar lá em cima dele, mano Essa magia é muito rápida, dá nem tempo de esquivar, mano Cor DANIEL Ó, um marqueiro chato Ele cresce, esse touro pra mim aqui Pode voltar daí Agora eu vou pra cima Andar de fogo Chega mais Você que tá soltando magia em mim É o curvo Vou trocar uma ideia agora O exército tá roubado Exterminaram a maior ideia Ah meu, os night de fogo Night de fogo não tem problema É invocado Olha o fogo amigo Olha o fogo amigo Dessa desgraça Coloquei essa infantaria aqui full life Melhor deixar ninguém na frente deles E deixar só os caras tirando Deixa fugir não Deixa fugir não Não pega Se deixar fugir a gente vai tomar mesmo assim Foi neste momento que catar esse Eu nem sabia que havia cometido um erro 1 taps Boa, matou Matou Tô tomando um cão grandioso Minha unidade invocada Minha unidade invocada tá capturando um ponto É isso mesmo que eu tô vendo? Sem mods? Ah, eu gosto disso Ah, eu gosto disso, jogo Aí, é o seguinte, hein Eu decidi Que vocês foram escolhidos Para receber a ruína de Rachute Veremos a força dela Então vamos embora Ficar longe para ver a direita Tá, eu ia esperar um pouquinho mais Mas é basicamente uma nuque de fogo É basicamente isso Fazer meus lobinhos para pegar esse ponto aqui de cima Para tirar essa torre Viver X1? X1, lixo? Veremos suas estátuas zeradas. Se bem que ela está alta ainda, não consegue. Ou só não acertei o cego ainda. Não estou acertando em nada. Não quero mais não, tchau. Vai para cima vocês operários, a galera já teve muito de você. Agora deveria ter sido o contrário. Ah, agora tem o som produtor. Esqueci completamente. Diga adeus as suas unidades, Katai. Diga adeus as suas unidades, Katai. Tá, pegando aqui, abraço. Os operários já estão vindo aí destruindo tudo. Vou ficar perto deles só para dar o buff de cego para eles. Cego e dano de chamas. Os operários já estão vindo. Os operários agora estão com uma OP. Traga minha vida! Deve ter sido o cheiro de tanto Kataiano que estou queimando na tela aqui. Muito obrigado pelo follow Poder Girls, seja bem vinda. Até cliquei errado aqui. Los Operadores, veja que vocês tem bufa no ESF, os Paz já tem dano perfurante. Os Obel et75 são bacanas, muito bons do jogador. Barato e útil. Brasileirão! Prodômen! Palmeja e cuidem! Mal! Queima! Pô, me veja também! Não, não! Eu olhei o quintal inteiro lá. O doge tá de boa. A dor usa十分, acasuba! Pera aí, solta o seu primeiro Aí, mais esse daqui Não tem infantaria que segure uma linha de frente É muito debuff É muito debuff O que é isso? O que é isso? Os melhores Ataca os inimigos O que é isso? 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 Aos dois espécios O que é isso? Pega Lobinho, pega! Não sou desse não, é o mesmo agente Acabou eu acho, hein? Finalmente! Ok, definitivamente você está muito OP agora com essa armadura Obrigado! Pronto, eu só expondo zaps Aqui, vamos pegar entreposto Aqui a gente vai colocar buff para a infantaria também, óbvio Não aparecem taurinos para recrutar, mano? Vamos fortificar a região Cara, eu fiz o dos taurinos aqui Que eu me lembre Tá aqui, ó E o Marco também dá esse negócio, ó Acho que é só... As capacidades a gente não precisa, só preciso que apareça Sei lá o que ta dando Ó, São Paulo ta construindo esse daqui Oficina dos mineradores A mineração é uma atividade séria e requer ferramentas sérias Que devem ser inovadoras e conservadas para garantir a eficiência E aqui... Qual que é a relíquia que ta ali em cima mesmo? Ahn... Essa aqui... Na verdade essa aqui é uma da dourada, né? Um jeito de cura de valaia Um jeito de cura de valaia Um jeito de cura de valaia Contra igual ali cara que é a Zorn É isso ai Ahn... Vamos lá Nossa aqui tem muita gente, velho Muita gente com muralha ainda Será que o nosso exército de operários consegue? Vamos ver Será que a classe operária vencerá a briga? Descubra no próximo episódio Cara, aqui é um lugar bom pra gente ficar, ó Se vocês virem tudo desse cantinho aqui A gente ta bem Vamos ver, vamos ver Classos e Anondoon Nossa! Que briga! Que briga! Que briga! Pará, Cazoltar! Acho que eu não vejo os regimenos e anomados ainda, né? Tem uma diferença visualmente Eles são mais peludinhos Os campos saem Esse canhão aqui foi a nossa arma secreta dessa batalha Estão conquistando essa posição aqui. Aproveitar que não tem ninguém. Boa! Não vai ter que pegar a escada, só vai bugar eles agora. Eu achei que tem algum snout aqui. Um abraço, garoto! Um abraço! Temos que ver, garoto! Vamos ali tirar aquela 23 de jogo. E tem o espanhol! Oh, meu Deus! Ei! Dark! Aqui nós vamos! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ficou! 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 Você pediu, Gnobler Rinha de Goblin Tem um que sai daqui que vai da bosta Sai daí Sai, Gnobler Sai, Gnobler Pode voltar a atirar, gente Fogo no buraco Eu não vi nenhuma magia do lado deles lá, então Correção, tem magia sim Mas não tem magia boa em área, então Desfuderam Essa tremenda formação de operários aqui Na caixa Por que você? Por que você? O que você fez? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Fica maguinho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Opa, opa, opa Mizuri todo carente aqui, mano Tá arranjando nada aqui, amigão Tá achando que é lobeiro-goblin normal, velho? Lobby-goblin é mais sinistro Eu vou pegar aqueles Gnoblers lá na frente também O general deles foi embora Melhor ainda, vamos pegar esse cara aqui Vamos franquear devidamente Tem que estar vindo o Lugrutor aí também, né O Lugrutor vai quebrar a escatégia aí 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 O Lugrutor vai quebrar Não, desculpa O Lugrutor vai quebrar a escatégia aí O Lugrutor vai quebrar O Lugrutor vai quebrar O Lugrutor vai quebrar É isso que fui. Vou preparar uma flanqueada aqui agora. O cara de rebanho da perdição aqui, mas ele está bem tímido ainda. Mais um Grutouro caçado devidamente. E está vindo outro que é isso, prepara. Relaxa que dá tempo. Prepara... 3, 2, 1, vai! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Easy peasy, Lemon Squeezer. Não sabe nem o que atingiu eles. Atenção! 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 Aqui como tem duas fatarias eu fico um pouco preocupado. Vamos dar uma volta aqui. Enquanto meu cliente tiver munição eu não vou me arriscar não. A regra é clara, atira até acabar a munição. Como verdadeira não. Atenção! Apesar de novo, gente! Atenção! 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 Pena! Vamos abandonar o ponto máximo de vocês em excesso. O que aconteceu foi o que aconteceu? E aí E aí O besteira dos guerreiros de jade aqui é estão perdido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma avançada, vai. Já está bom de ficar aqui brincando. Operários ao ataque. Ataque! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu achei que a gente ia sofrer um pouco nessa batalha Ok, bom, aqui A minha missão é ocupar esse lugar E aí, o que eu faço? A minha missão tá lá Ocupar ou pilhar esse lugar Pô, cara Eu não tô usando nenhum mod de liberar as facções Sério, eu não tô usando nada Até onde eu sei Eu fui pro fora da tela Não dá não Nossa, que dá pra ir aqui Aqui também é o último que dá e liberate Cara, acho que eu sei que mod pode ser Ela tá dando isso Enfim, deu certo Enfim, deu certo Eu acho E aí, o que eu sei? Um clã, eager to enact vengeance, muster its warriors. Falou mal, com boa noite, por favor que tenha resolvido o bug. Yes, resolveu amigos, resolveu, tudo certo, era mod mesmo, a culpa é mais uma vez, quem diria que mais uma vez o culpado seria Zhang Zhang. Esse Zhang Zhang, ele só tem a par dessa campanha, toda campanha que dá problema, Zhang Zhang é o culpado, é foda esse cara mano. Tem que proibir esse cara de jogar o Armor. A segunda relíquia conectada com um daemônio para poderar as ferramentas do Drill Colossal. Ainda, desconhecido com os daemônios, os rumos escondidos do Artefacto tiram as beiras de Dwarves centenas de leis de longe. A palavra se expõe ao Kharaz Angkor, em seu caminho para Everpeak. Um clã, alegre de enxergar vingança, mostre seus guerreiros. Ok. Aqui a gente vai colocar... deixa eu ver... os cranes dourados. Soprando em um apito mágico luminoso, o mago invoca o espírito dos cranes metálicos de Gerena para caçar seu inimigo. E você... Colocar furtivo. Gordos é como todos os Roby Goblins, só que melhor. E acima de tudo, ele é um bicho esperto, com armas afiadas e um dom mortal para furtividade. Atributo em vídeo vanguarda e espreitar para Gordos, Roby Goblins e lobeiros. Um pouco forte. Um pouco forte. Esses carinha aqui... Vamos tirar eles, como eu falei. Para botar lobeiro no lugar. Ih, eu não posso agitar lobeiro ainda. Está construindo a parada ainda, né? Eu tinha tirado a construção daqui de cima. Aqui, eu acho. Ah, é um turno. Então segura as pontas aí. A outra relíquia menor está onde? Nossa, longe pra caralho, velho. Lá nas ilhas de Tepoque, velho. Olha onde eu vou ter que ir, parceiro. Cara, pior que o Tecabalhador não está tão excelente assim, não, para gastar, velho. Se bem que depois dessa batalha está assim. Espera aí. Qual que é o nome dessa província ali? A antiga terra dos gigantes... A antiga terra dos gigantes... O que foi, Elgram... O que foi? Agora eu tiro esses dois aqui também. Vamos pegar mais 2 milímetros... Ikkata. Ai, não! O que foi, Elgram? A antiga terra dos gigantes... Porque esse aqui é arqueiro já, né? Traz, tá barato! Essa frase é muito boa, viu? Próximo turno eu acho que eu serei obrigado a atacar Steerland Me sinto na obrigação Sim, sim, tenho oito aí do lado dele, mas aquele lá eu vou pegar pra mim Esse item dourado é muito bom, velho, pra deixar passar Porra, podia reduzir a manutenção dos hobgoblins Põe aí pra produzir matéria-prima Na real tem que juntar matéria-prima Melhorar a cidade do cerco pro level 5 Tô aqui pensando, quando a gente conseguir confederar com um dos outros anões do caos O tanto de coisa que eu vou ter que mexer de matéria-prima na cidade deles Meu amigo Manusear a mão de hobgob... Meu amigo Nossa, vai dar uma dor de cabeça fazer isso, cara Não tá escrito, velho Mas enfim, né? Acho que eu vou montar um exército na capital pra ir lá nas ilhas, velho Tá muito fora de mão pros outros três Aproveitar que a gente tá aí com um excedente de 3.700 de renda Dá pra montar um meia-boca aí Ou pra ir atrás desse cara aqui, né? Que ele tá claramente atravessando toda essa região pra atacar a gente, velho Tá nem disfarçando Só a Cortigerda que tá dialogando com você, né? Será que eu quero puxar o Kislev pra essa briga, velho? Sinceramente, eu não queria não, velho Se eu puxar uma briga com o Kislev agora, eu vou me foder bem Muito, velho Usar tanta guerra com eles, né? Dá pra pegar bastante território nessa brincadeira Vamos por hora Deixa eu ver o que é o próximo que eu vou recrutar aqui Vocês mandaram o nome O negociador, dono de caravana Que dono de caravana eu vou ficar devendo, hein Inclusive, caravana... É, era pra tá rolando um aqui, velho Vou pegar o novo pra... Só pra limpar esse nome aqui, velho Pode ser... Já tem um controlador de ogro e um experiente com canhões Como é que é o nome? Albert... O... Negociador Albert vai para... Pode ser pra cá, vai lá pegar a mão de obra Nunca demais E aí, com o dinheiro que sobrou, a gente vai recrutar aqui O próximo é um... Cadê? Jefferson caminhões Eu já tenho dois senhores magos, né? Então vou pegar um supervisor normal Colérico Não pode ser esse daqui バte ... Jefferson Caminhões Ele é um monstro caça Se ele não derrubar Ele não derrubou Ele não derrubou Ele não derrubou Estou pensando até em voltar aqui com o... com a Astragote, velho Não sei, não sei, acho que não vale esse jogo de cabeça agora brigar com essa galera aqui Tá fácil de bater em Stearnold, mas... Tem muita coisa envolvida É, eu vou tentar pegar essa daqui, cara, vai ser um pouco difícil, mas... Vamos ver Contra que a Ogro... bom, a gente tava indo matar o Ogro, velho, ainda mais esse exército aqui Vamo lá Tá, não é no Bocaa, pelo menos, né, mas... Cacetolas, olha o tamanho dessa caverna, velho Meu amigo Se eu tô jogando RPG de mesa e eu venho numa caverna desse tamanho aqui Pior que eu tenho uma localização no meu mapa que esses lugares encaixaria perfeitamente Então, print Rapaz... Big caverna, mano Não é aí que tem um dragão ancestral de gelo? Não, é outro lugar, velho Tipo, daria pra ser aqui, né, mas... É outro lugar Aqui a gente tá na divisa de Katai, mano Aziz Um tombo de pinha 금idião Agora não é comissível aqui Tocant配 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 Vamos lá, abata o campeão do Bokkara, abata ele aí, Loli. Eu vou chamar meus cadai aqui. Eu vou pegar esse manda-ferro aí que ele tá mandando muito ferro na gente. Vou pegar o resmundo na nossa presença. Grita aí, meu irmão. Deixa eu lhe aplicar um cego geral. Vára, Kazoonkaz. Prega a lenda. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Ainda não. Eu vou pedir uma nuca para vocês. Mas eles são os lelos. Eles são os maus. Olhem! Peguem-se! Olhem! Cortamos alguma coisa. Fera essa gente dentro da Bocarra. É... Aqui não é a Bocarra, gente. Aqui não é a Bocarra. Assim, o lugar é muito foda, mas não é a Bocarra. A Bocarra! Dentro da Bicarra! Dentro do lado está por aí! Entra com os Operadores da Bocarra. A Bicarra! Há no Ohnão, não é ruim! Os lobeiros vão de comis e bebes aqui, olha. Muito monstrinha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou tirar esse que eu tinha aqui Canhão, pode tirar aqui A galera correu agora A gente vai tentar chegar nesse petrichifre aqui, mas tem que estar aí mano Conseguir tiraneiro, sucesso Definitivamente essa batalha sai o cara Eu sei que vai dar pra ganhar isso daqui, pra ser sincero A gente começa a duvidar Deixa eu tirar o inferno Boa, petrichifre tá quase indo Eu quero ver ele caindo É questão de honra Liberou o tiro, só matar Rapaz... Isso aqui foi fácil não viu Ah, eu queria ver ele caindo